Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês podem perceber eu tô jogando muito, eu tô curtindo muito Battlefield 2042 Hoje o jogo saiu, o acesso pra todo mundo, o lançamento mundial e o jogo tá com críticas extremas, extremamente negativas É, extremamente negativas, dá pra dizer sobre isso Eu tô gostando bastante, mas como a gente sempre teve um relacionamento muito claro, muito transparente sobre tudo aqui Eu quero deixar tudo aí na medida do possível, com relação a opiniões minhas e tudo mais, claro, nesse vídeo aqui Porque mano, eu estou gostando de muita coisa, mas eu acho que muitas das reclamações são bem válidas Eu tô aqui no Battlefield, porque juntamente enquanto eu vou mostrando alguns elementos que o pessoal tá reclamando Vai tá aqui na minha tela, a maioria deles é aqui mesmo, no menu do game, né, então tem muita coisa pra se falar Quando eu digo que os reviews estão sendo consideravelmente negativos, a gente pode ver que nas 5, 22% das análises estão sendo negativas Ou seja, isso dá um caráter de ligeiramente negativas pro jogo Mas onde o bagulho fica louco mesmo é, por exemplo, no Metacritic, o user score dele tá em 2.4 Isso é bem baixo, é um dos mais baixos que eu já vi, inclusive, é um pouco assustador Aqui o Metacritic, no final das contas, já é um lugar mega conhecido pelos review bombs Mas eu não acho que isso aqui é caso de review bomb não Algumas reclamações, de novo, apesar de eu estar amando o jogo, eu acho que são reclamações muito válidas Eu li bastante reclamação Lembrando que, velho, sempre que for ter uma disputa de review Sempre o zero vai ganhar, porque o cara que tá com raiva, ele vai dar zero sem pensar duas vezes E o cara que gostou vai ponderar algumas coisas Então, mano, dar 10 pra um jogo é complicado Quando a gente vai falar de Metacritic, quando a gente vai falar de reviewer É muito difícil alguém dar 10 pra um jogo dar nota máxima Então, normalmente o zero vai ganhar E quem for dar positivo, por exemplo, se a gente tem uns 10 perdidinhos e tal Mas o negócio é que, mano, sempre o negativo nessa hora, quando é um problema tão grande, vai ganhar, tá? Tem alguns problemas que eu acho que são, como eu falei, um pouco indiscutíveis E que eu concordo E eu separei esses problemas em caixinhas, tá? Por quê? Porque eu acho que é importante a gente ressaltar aqui Tem uma parte das reclamações das pessoas que são reclamações técnicas Reclamações técnicas, eu acho que são um pouco incontestáveis Por exemplo, muita gente está reclamando da falta de otimização do game, tá? E com isso eu quero dizer o quê? O cara, mano, o PC dele não roda o bagulho O bagulho roda mal no console, enfim E por que eu acho que isso é muito sério? Principalmente porque, o que eu vi de muitos relatos Eu não sei até onde é real É de que as pessoas têm o PC, o requerimento mínimo Para rodar o jogo, né? Então, eu nem sei o que fala, mas enfim A pessoa tem o requerimento mínimo Mas o jogo não roda, mesmo um pouquinho acima do requerimento mínimo Isso é uma falha gigantesca Em 2021 isso beira o inaceitável O certo era, se o jogo está exigindo máquinas mais potentes Você colocar um requerimento mais pesado para o jogo E conforme você for melhorando a otimização Você ir reduzindo Você ficar socando o jogo em máquinas que não aguentam rodar ele É uma ideia muito ruim E é um erro que eu acho meio incontestável De fato, o jogo tem problemas de otimização Meu PC mesmo está esquentando bastante Está fazendo um mega uso de processador Coisas que não deveria estar fazendo a princípio A gente espera otimizações Mas, no geral, eu não tive nenhum problema para jogar Meu PC é muito parrudo, né? Então, apesar de ser pontual É uma reclamação que eu super considero válida Apesar de não ter me afetado Ainda sobre problemas técnicos O pessoal está reclamando muito de servidores E isso está mesmo bem ruim, tá? Você entra E o meu está sempre falando que eu estou com 9 milissegundos 8 Mas, mano, tem o servidor que eu estou elasticando Sabe? Você vai para frente e é jogado para trás E o plano com esse boneco Que plana Eu caio em cima lá dos lugares E ele me spawna embaixo Enfim Então, tem alguns problemas de conexão Que não são bem legais E um desses problemas também Que é agravado pelo problema de conexão E é um problema técnico É o Hit Registration, né? Então, o Hit Registration, resumidamente É quando o seu tiro Você atira no cara Mas o tiro atravessa o boneco, né? Então, o tiro não registra Tem pessoas reclamando disso O lag, como eu falei Ele potencializa isso Eu estou sofrendo pouco Mas, algumas vezes, já aconteceu comigo Então, eu sei também Que é real o fato de você atirar E o seu tiro não contabilizar E aí, a gente pode falar de inúmeros bugs Que é normal, pessoal do Battlefield Isso você vê que é uma reclamação Uma das menores reclamações da galera Tá bugs Porque a galera do Battlefield Tá bem acostumada com bugs Como eu falei Essas são reclamações técnicas E quando a reclamação é técnica Eu acho que ela é um pouco incontestável Porque falha técnica Tem que resolver Tem que sair pet E é isso aí Então, essas reclamações são muito válidas A segunda caixinha Eu coloquei a caixinha De reclamações sistêmicas Por que sistêmicas? Porque são reclamações Com relação ao sistema do jogo Em que sentido? Vamos lá Quando você vai jogar o Battlefield Você tem aqui o All Out Warfare E o All Out Warfare É o Battlefield 2042 É aqui que você vai jogar Esse é o novo Battlefield Tem o Hazard Zone Que é aquele modo, mano Que erroneamente a gente chama de Battle Royale Mas não é um Battle Royale Você entra no jogo Você tem que pegar uns negócios E sair do mapa É... Enfim E aí a gente tem o Battlefield Portal Que é um Battlefield Seu Battlefield, suas regras Você escolhe o mapa O veículo O tipo de soldado O equipamento Você vai poder se arrastar ou não Época Armas Você deixa o jogo Na sua cara Uma das reclamações sistêmicas Da galera É com relação Ao matchmaking Então quando você for jogar O Battlefield 2042 Você vai ter a opção De jogar aqui no multiplayer O modo conquista E o modo ruptura Colocando aqui Clicando jogar Ele vai procurar um servidor Pra você E vai te jogar num servidor Se for no começo da partida Você provavelmente Vai cair num servidor Cheio de bots Que é outra reclamação da galera Os bots que estão entrando na partida E aí é o ponto que eu acho Que entra na reclamação sistêmica Porque é um sistema do jogo Mas é também um pouco pro pessoal Por quê? Porque eu particularmente Eu não gosto disso aqui Que tem no Battlefield Portal Que é você ficar Catando milho do servidor Tá? Não tenho saco pra isso Nunca gostei Sempre foi um negócio Que eu achei que funcionou Tá? Então você procurar o servidor Entrar no servidor Você fica na fila E mano Você convence com seus amigos Ó galera Eu tô no servidor tal Era bom Não funcionava Mas cara Eu prefiro matchmaking E eu prefiro um matchmaking Bem feito Você entra na partida Tem bot pra cacete sim Mas em dois, três minutinhos O matchmaking funciona E substitui todos os bots Por jogadores Então logo Você tá com o servidor cheio Num mapa randômico Jogadores contra jogadores Então eu Eu particularmente Eu gosto de matchmaking De um bom matchmaking Bem feito Tá? Eu não gostava disso aqui Eu nunca gostei disso aqui É uma questão pessoal minha Eu sei que a comunidade do Battlefield Prefere jogar desse jeito Tá? E pô Super entendo E super respeito O fato de você gostar disso Eu não era muito fã Mas Mesmo assim Esse modo aqui De você procurar o servidor Tinha uma vantagem Que o atual matchmaking Tem um defeito Que é um jogo Onde você joga 200 contra 200 Né? Um mapa lotado de player Mas o máximo Que seu squad pode ter É quatro players Então não faz muito sentido Pra mim Mano Vira e mexe A gente tá em cinco Seis aqui no Discord E não adianta Porque eu não consigo montar Dois squads E buscar a partida Eu consigo montar Um squad e buscar E eu nunca Mano Praticamente você nunca Vai cair no servidor Com seus amigos Mas você busca ao mesmo tempo E se cair No final da partida No lugar de você Continuar no mesmo servidor O jogo te joga Pro lobby de novo E faz outro matchmaking Qual que é o problema? O servidor não registra O último mapa Que você jogou Então como acho Que atualmente tem Sete mapas disponíveis A parada é que Vira e mexe Você joga duas Três vezes O mesmo mapa Ou seja Eu defendo matchmaking Eu acho que é o melhor jeito Do jogo rodar E sempre ter partida Cheia e com a galera Eu prefiro muito mais Do que ficar procurando Servidor Mas o matchmaking Está com problemas E eu acho que Tinha que resolver Se eu quiser jogar Com cinco pessoas Cinco amigos meus Eu tinha que ter um jeito De jogar com cinco amigos Sem ter que ficar Pegando milho Lá em servidor Eu não gosto Talvez já tenha Algum cara Já tenha alguém Da comunidade do Battlefield Me xingando Nesse momento Eu vou aceitar Porque mano A real Eu só não gosto Disso aqui Nunca gostei E vai ser bem difícil Eu começar a gostar Mas por exemplo O pessoal já está dando Um jeito De resolver o próprio Matchmaking por aqui Então All Maps 2042 Verso 2042 E é isso Você abre aqui E pelo jogo Ah mas esse é hardcore O Alatan foi meu amigo Hardcore ao Maps Dentro da lista De reclamações da galera Ainda tinha bastante gente Reclamando de não ter um hardcore Mas é que o hardcore Entra aqui No portal O portal É que é esse lugar Onde você cria o seu jogo Do jeito que você quiser Com as regras Que você quiser Enfim Para você poder fazer O seu host Certo? Beleza Manos Então Quando a gente fala Sobre matchmaking Essa é a minha opinião Tem bastante gente Também reclamando Sobre o sistema de HUD Do jogo E eu acho uma reclamação Para ser um pouco honesto Também um pouco válida O HUD do jogo Não é bom Não funciona muito bem Eu mesmo demorei muito Por exemplo Para entender Que se eu entrar em equipamentos Aí eu posso clicar na arma E aí eu posso clicar Aqui na arma Com o botão direito Aí eu abro o menu De personalizar o visual da arma Mas Se eu venho em armas E eu clico na minha arma E aí eu Aqui eu já estou nos attachments Então eu escolho O trio de attachments E um negócio Que é muito ruim É por exemplo Substituir Porque mano Para substituir os bagulhos Já não é muito claro Você está vendo que Mesmo o comando Eu tenho que dar com o botão direito E trocar E mano E tipo No começo Isso aqui vira uma salada Na sua cabeça Porque mano Além de tudo Eu não posso clicar Dos lados Então você tem que sair Clicar em munição Para ver o outro Isso é uma das reclamações Da HUD aqui de fora Aí o negócio da aparência Fica meio escondido Tem uma reclamação também Do pessoal Com relação A falta de variedade De personalização de arma E aí já é um ponto Que eu não concordo mesmo O pessoal está reclamando Que tem poucas armas no game De fato Tem poucas armas no game E que tem poucas opções De customização Tá Então A HUD é ruim Eu hoje me adaptei a HUD E como eu estou jogando muito Eu estou sei lá Tipo 40 horas de jogo Eu já estou super ok Com a HUD Eu achei ela Beleza Pode melhorar E tem que melhorar Mas mano Eu já consigo Circular tranquilamente Pela HUD Mas o pessoal de fato Reclamou aí depois Depois da questão da HUD Que de novo Eu acho uma reclamação Vária Apesar de eu estar 100% habituado já O pessoal reclamou Da falta de armas E da falta de customização Olha Eu particularmente Nos próximos vídeos Que eu vou fazer Vai ser um vídeo Falando sobre a M5A3 Eu estou tentando pegar 1200 kills com ela Porque aí eu libero A maestria dela A última maestria dela Eu estou com quase 800 kills ali E aí eu pego A última skin E aí eu vou fazer Um mega guia Sobre a arma Porque o que eu achei Apesar de ter poucas armas Eu concordo Que tem poucas armas Todas as armas Todas as armas funcionam bem Eu prefiro um jogo Que tenha poucas armas Do que que tenha Muita arma Mas o meta Seja uma ou duas armas só Porque quando você Coloca, mano 500 armas Mas todo mundo Pega só a arma X É uma bosta Inclusive muita gente Por exemplo Está jogando com essa PP29 Que é a atual arma do meta E eu já acho insuportável Toda vez que eu morro Para ela Eu acho muito chato Mas eu consigo Counterar ela Com a minha M5 Que é a arma Que eu estou upando Tá ligado Então Eu De novo Eu concordo Que tem poucas armas Mas eu acho Que as armas estão boas E sobre a personalização Eu acho muito válido Então por exemplo Eu deixo aqui Você pode deixar Três customizações rápidas Que são aquelas Que no meio da partida Você troca Isso Diga de passagem É uma mecânica Que eu achei muito foda O pessoal No meu último vídeo Comentou muito Que isso vem Acho que do Arface Enfim Não importa É legal pra caralho E Cara Eu consigo fazer Eu consegui fazer Muitas montagens Com a minha arma Tá ligado E isso é uma coisa Que eu achei muito legal Porque eu achei Esse jogo muito versátil Então por exemplo Eu tenho aqui É uma mira mais longa Como vocês podem ver É uma mira 6x Porque eu estou fazendo Uma das missões Que eu tenho que matar 100 caras A 150 metros De munição Eu uso três pentes Que são completamente diferentes E mudam bastante A minha arma O pente estendido padrão Que é a munição normal Mais com pente estendido Eu tenho esse curto alcance Que é um pente animal Que reduz pra caramba O recolho da arma Ele melhora o manuseio dela Ele tira um pouquinho Do poder de fogo Mas ele melhora muito Ele dá mais controle de recuo Velocidade de recarga É muito animal Esse pente é muito bom E eu estou usando ainda Um pente de alta potência Porque a distância Ele me ajuda pra caramba Quando eu quero montar Uma arma a distância Eu consigo colocar A mira 6x Eu consigo colocar O pente pesado Eu consigo colocar No cano inferior Essa empunhadura Que me ajuda A atirar melhor parado E eu consigo colocar Um cano longo Isso no meio da partida E aí mano Limpei um pouco Vou avançar Eu rapidamente Mudo pra uma arma curta Com o freio bocal campeão Com a minha Essa mira Acho que ela é 1.25 Ela é 1x Ela é 1x É 1.25 essa mira A muniçãozinha curta Então assim A minha M5 Ela funciona Longa distância Eu pego o kill A mais de 100 Cento e poucos metros Curta distância Pra dominar Ela é muito rápida E muito ágil E média distância É uma M5 É um rifle de assalto Então vocês sabem que funciona Então mano Eu tenho em uma arma Todos os cenários De batalha possíveis Tá ligado Então Eu não preciso de mais nada As três pistolas Que tem no jogo Tanto a G57 A MP28 E a M44 Que eu usei muito pouco Todas funcionam muito bem Então todas são boas Alternativas de armas secundárias Os rifles Esse rifle é mano Muito rápido Ele é muito rápido Pra pegar kill Ele é muito esquema Tá ligado Enquanto Esse aqui Eu acho que é o que tá mais quebradão NTW50 Eu não peguei ele ainda Mas eu vi em vídeo Ele tá um one hit kill Então assim A reclamação de poucas armas Pra mim é válida É válida Mas pra mim todas as armas São usáveis Eu tô morrendo toda hora Pra gente de 12 No Battlefield Então tipo Dentro desse cenário Eu ainda acho que Essa reclamação De novo Eu super entendo A reclamação E eu tô aqui exatamente Pra passar pra vocês Todos os pontos O lado da galera E o meu lado Eu não tô passando O pano pro jogo Eu estou falando a minha opinião E por que que isso Não me incomoda Então eu vejo Esse tipo de reclamação Na minha cabeça Ela não faz sentido Mas óbvio Que você pode ter Reclamações diferentes Aí do seu lado Certo Beleza Agora vem uma reclamação Que aí De novo Ela é sistêmica Ela é pessoal Mas eu acho Que é uma reclamação Válida O Battlefield Tá com recoil E spread random Resumidamente é Você monta a sua arma Então por exemplo Eu consigo montar Essa minha M5 sem ter E praticamente recoil nenhum Mas o recoil que tem Não é um recoil padrão Ela balança Pra um lado Ela Mano E os tiros ainda estão Com um hit detection Zoado Então o recoil não tá legal Apesar de ser mais realista Isso O que não necessariamente É mais legal Não é O recoil certo Pra um jogo tipo esse Tá ligado Porque ele tá punindo Jogadores experientes E eu acho isso ruim Porque mano Eu tava jogando mesmo Essas skills mais à distância Que eu tô tendo que fazer Por mais que eu coloque O cara no meio da minha mira E eu clico O tiro vai meio esquisito Não tem um padrão Cara Isso é mega frustrante E a sensação que você tem Que você tá sendo Meio que punido A troco de nada Então é uma reclamação Que mano Faz sentido Tá ruim E eu acho que uma atualização No futuro Isso aqui provavelmente Eles vão demorar muito Pra resolver Mas eu espero que resolvam Porque não é O melhor jeito De isso funcionar Vamos lá Aí vem agora Uma parada que eu acho Que aí entra só As reclamações pessoais Mesmo Porque essas são As mais sistêmicas Uma das pessoais É o pessoal Que tá reclamando Do sistema De especialistas Eu gosto muito Tá Muito mesmo Eu achei muito do caralho Eu estou inicialmente Jogando praticamente Só de Sundance Porque eu tô tentando Pegar a maestria Com a Sundance Também pra pegar A badgezinha Pra fazer um mega vídeo Sobre ela Mas eu achei Todos os personagens Muito legais Eu tô doido Pra começar a jogar De Irish O Irish tem um dos Pushs que eu achei Mais irados Eu joguei muito Na beta com o Mackay O Mackay é muito legal O gancho dele é muito bacana Então eu acho que Esse é o tipo de mecânica Que do game E aí a reclamação De novo Eu digo que eu acho Que ela é muito pessoal Porque Funcionalmente Eu sei que talvez O jogador mais purista Do Battlefield Ele é aquele cara Gosta do Battlefield Mais clássico Acompanha desde sempre Tá estranhando Mas isso pro futuro Do game Pra saúde Pra vida do game Eu acho muito foda É um negócio Que me agrada demais E de novo É pessoal Mas eu acho Que é um negócio Que funciona muito bem Nada tá muito quebrado O drone do Casper Ele jogou de drone Regaçou Geral de drone Essa mina Que a Pai Ela enxerga Através das paredes Com o scanner Então assim mano Tudo tá muito divertido De jogar E eu acho que Essa questão dos operadores Isso é longevidade Pro game A ideia deles É lançar quatro operadores Em 2022 Especialistas Que eles chamam aqui E eu acho isso Uma baita ideia Mano E vocês sabem Eu vim do Rainbow Six Eu sempre amei isso no Rainbow E eu acho que tá sendo Muito bem aplicado No Battlefield Eu tinha muito medo Do que fosse acontecer Mas funciona muito bem Então é um negócio Que eu gostei pra caramba E é por isso que eu acho Que é mais Pessoal Uma outra coisa Uma outra coisa que o pessoal Tá reclamando Eu já falei dos bots Que na minha opinião Eles funcionam bem Podem melhorar Obviamente Tem uns bots Às vezes que eles ficam Repetindo movimentação Então tipo A galera aproveita E a linha E mata muito o bot Eu particularmente gostei Do sistema de bots Entra o servidor Tá cheio E dois, três minutinhos O matchmaking Faz o papel dele Tá Mas O pessoal Tá reclamando também Sobre a questão dos veículos E essa reclamação Eu achei muito esquisita Porque o pessoal Reclamou que Mano Só dá pra jogar de veículo Só com veículo Você mata E não sei o que E eu acho muito estranho Porque esse pra mim É o BF Que os veículos Estão mais fracos Que coisa louca Eu sempre apanhei Muito de veículo Eu não sou um cara De ficar o tempo inteiro Dentro de tanque E coisas do tipo Mas cara Esse aqui É o BF Que eu me sinto Menos impotente Com relação a veículos Vem um tanque Pra cima de mim Vem um rover Que tá muito forte Vem qualquer coisa Qualquer um dos veículos Pra cima de mim Até mesmo helicóptero E os caramba Mano Por exemplo A Sundance Que eu tô jogando muito Ela tem Algumas skills bem legais Uma delas É essa bomba aí Tá vendo Essa bomba da Sundance Ela segue veículos Tá Ela segue veículos E ela tem por exemplo EMP Granada de Pulse eletromagnético PM aqui Na nossa tradução E cara O pulso eletromagnético Ele desarma os tanques Ele desarma os veículos Ele desarma o atestimento Das pessoas Eu adorei O tanto que eu consegui Eu vejo um tanque Às vezes de longe Eu saio planando Caio em cima dele Com um C5 E arregaço Por quê? Porque ainda dentro Desse novo Battlefield Você tem esse sistema De você poder colocar Qualquer equipamento Então eu vi essa reclamação O pessoal reclamou Bastante gente reclamou Dos especialistas E reclamou também De não ter classes Porque eu acho Que a galera mais antiga Do BF Gosta de ter o engenheiro Pra derrubar tanques Gosta de jogar com o médico Pra curar E eu acho que esse BF Ele deu uma versatilidade Muito legal Nesse sentido Eu gosto muito De novo Obviamente é pessoal Mas cara Eu não acho Que era o caminho Mesmo continuar Naquela mesma fórmula De sempre Eles até deixaram Um portal Pra galera mais purista Poder criar Com as regras que quer Mas é óbvio Que aí vem a dificuldade De achar player Apesar de eu achar Que a comunidade do BF Ela é movimentada E engajada o suficiente Pra você abrir um servidor Postar lá no Facebook E lotar esse servidor Nas regras Que a galera Mais assim Quer jogar Mas eu particularmente Velho De novo Tem problemas Que eu acho Totalmente inquestionáveis Que são os problemas técnicos E esses problemas Eu acho Mano Que não tenho o que falar Tem que arrumar Tem que resolver Urgente E aí você tem que correr Atrás disso O mais rápido possível As reclamações sistêmicas São questionáveis O matchmaking Precisa de melhorias Mas eu gosto A HUD É ruim A HUD Quando você está no jogo O placar do game Agora Ele 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 separa tudo Por esquadrões Então você sabe Qual é o melhor squad Mas você não sabe Quem são os melhores players Então se você Cair num squad ruim É possível que o seu O seu batalhão Fique tipo em 15º Por mais que você seja O top fragger Então assim E aí só recompensa Três pessoas Os três grandes destaques Da partida Aparecem no final da partida Então assim É A HUD De novo Aí entra HUD Matchmaking São problemas sistêmicos Que sugestões vão ajudar Mas eu acho honestamente Que pra saúde do game É melhor Eu prefiro um sistema Mais assim Do que Ficar procurando servidor Mas de novo Eu acho que Esse é uma questão sistêmica E não dá pra saber Recolio tá ruim Recolio eles tem que arrumar Mas recolio tá ruim Pra todo mundo Meu irmão Se tá ruim pra você Tá ruim pro cara do outro lado E quando é assim Meu parceiro Aí eu acho que Que fica um pouco mais Pontual a reclamação Certo? E aí vem a questão Das reclamações pessoais Eu amo Os especialistas Eu achei animal Essa ideia A princípio Mano Tanto conquista Eu tô jogando muito mais Ruptura Mas de vez em quando Eu caio num conquistinha E eu gosto Os bots pra mim Estão funcionando legal Se encaixam no game E enchem o servidor Pra não ficar Aquele cenário vazio Eu odiava no BF Ficar correndo horas No vazio Procurando conflito E isso é que Eu não passo mais A questão dos veículos Eu acho que tá equilibrada Porque os especialistas Tancam Então assim Dentro das reclamações As técnicas Como eu falei Eu acho reclamações válidas As sistêmicas Eu acho que são Questionáveis Mas as pessoais As minhas São mega positivas Né mano E meu tempo de jogo Não deixa eu mentir Eu tô upando agora M5 Pra fazer esse vídeo Pra vocês E cara E eu quero continuar Eu tô doido pra jogar mais Eu tô aqui falando Há duas horas Eu quero jogar Enfim Então essa é a minha opinião Sobre essas críticas negativas De novo Todo mundo tem jeito De reclamar Gente Vocês são consumidores Então acho super válido Reclamar das coisas Que não te agrada Mas eu tô dando O meu lado também Porque vocês vão ver Muita gameplay de Battlefield Se você entrar na minha live Eu vou estar jogando Battlefield E não é à toa Eu tô gostando Eu tô me divertindo Horrores com esse jogo Horrores De um jeito que faz um tempinho Até que eu não me divertia Com o game Que é Com relação A descobertas Eu amo descobrir Coisa nova E mano Cada partida Por mais que seja O mesmo mapa Eu tenho uma estratégia Diferente pra jogar Sabe Enfim Quero saber a opinião de vocês Manda aí nos comentários Eu vou terminando esse vídeo De 20 minutos Falando sem parar Por aqui Se você chegou até aqui Mano Manda aí nos comentários Pô Battlefield Eu vou gostar muito de você Porque eu cheguei até esse ponto E é longe Chat Obrigado Vocês são incríveis Nos trombamos no Battlefield 2042 Tá bom? Um beijo É nóis Tamo Rio Até a próxima E tchau